Fala gente, boa tarde, boa tarde Nelsinho Boa tarde Davi, boa tarde pessoal Nelsinho da Nelson Fiore Veículos Compre o carro, né Fiore Aqui você tem a medida certa É, mas hoje não vamos falar de Comércio não, hoje só vamos Agradecer, vocês que Nos prestigiaram, um Natal Abençoado para a família de vocês Lembrando Que a Nelson Fiore vai mudar De endereço, em breve Em breve agora já, o ano que vem A partir do dia 2 Senador Feijó, 623 No comecinho de janeiro Já dia 2, senador Feijó 623 Bem ali próximo do Shopping De Blue, por ali, né Mas você parou? Não, você está pensando Em vender seu carro, não quer pagar IPVA, ainda essa semana Liga pra gente No 974040990 Mais uma vez Obrigado por todos Que nos prestigiaram esse ano Um beijo pra todo mundo E que um 2020 Muito abençoado Pra todos vocês E pra nós também E se vocês quiserem Continuar vendendo seus carros Tendo uma excelente avaliação Justa Nelson Fiore É isso aí Vem pra cá Feliz ano novo E boas festas Deus abençoe a todos Valeu